E galera, Douglas Planet Nareco, mais um vídeo aqui para o canal de Undown, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, saiu a atualização aí, digamos, né, ver os novos itens aí para o jogo, e a gente vai mostrar agora para vocês aí essas novidades, certo? No momento que eu estou gravando esse vídeo, não saiu a atualização do passe em si, ainda está aqui normal, tá, galera? Já aconteceu isso uma vez já, e quando a gente clica aqui, aparece, ó, liberou o level 110, tá? Porém, ainda está vindo a próxima atualização, né, galera? E deu muita coisa nova aqui, vamos aproveitar, vamos ver isso aqui na recompensa diária, galera, se mudou alguma coisa. Ó, já mudou alguma coisa aqui, hein, galera? Ó, eu vi que tem cristal puro, beleza, nossa senhora, tá, eu já vi mais ou menos onde fica isso nas armas ali, tá? Vou craftar as novas armas também, apenas um. Apenas um, porém, deve ter algum outro evento que drope isso daí, beleza? Vamos ver aqui tirar essa parte, então, galera, é aqui no equipamento, aqui, ó, foi aqui que eu vi. Nossa, galera, o que que tem que fazer? Deixa eu fechar a porta aqui, porque começou a chover, peraí. Aí, para o barulho da chuva não ser muito forte, né? Caraca, mano, olha isso daqui, galera, usa, tá, ó o pessoal ali pedindo ajuda, né? Beleza? Aqui causa mais golpe crítico, vamos ver como é que funciona isso, porque eu não tenho nenhum. Eita, pega, véi, que que é isso, Senhor da Glória? Dá pra evoluir isso. Vamos usar um desse? Nossa, mano, é muito. Pior que eu preciso disso aqui pra evoluir outra coisa, tá, galera? Mostrar, deixa eu ver, você adiciona isso daqui, ó. Vincular melhora, você tá louco? Ah, tá pega, véi, dá pra gente, nossa, vai causando mais dano. Tá, força de habilidade, vai aumentando conforme a gente vai... Caraca, doideira isso aqui, hein? Beleza? Por enquanto não vou dar, não, tô usando, tô upando minhas armas normais aqui ainda, né? Nem terminou de colocar tudo no roxo, já tá... Ah, olha isso aqui, velho, tá? Beleza? Ó, aqui aparece o nano, tá? Usa aí com... Vamos combinar tudo aí, são cinco, cara. Todos os níveis pra ser... Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein? Beleza? Vamos lá ver logo as novas armas, pra gente poder tá entrando mais depois nisso daqui, beleza? Vamos lá dar uma olhadinha nas armas. Novidade aqui já, tá? Vamos entender certinho como é que funciona. Isso aqui, tá? Vamos fechar aqui agora, pra cá, polido. É, eu tô bem... As armas. Nossa, galera, outra coisa, isso aqui eu tô pegando desde o nível 80, tá? Porém o dano aqui, ó, ele já é o mínimo é 56, eu tô com 48, eu acho que vou tentar pegar a... As modificações tudo de novo, cara. Beleza? Porque senão eu vou acabar perdendo ali, né? 56 o mínimo, eu tô com 48, cara. Não. Ó. 110, eu já deixei todo o material separado pra produzir essas armas aqui. Galera, deixa eu comprar agora a fórmula, tá? No meu caso é da Bison, beleza? Vou comprar a Bison aqui, ó. Certo? Ainda bem que eu... Mano, eu vendi um chip, cara. Eu tava sem ouro, eu tava com 60k de ouro. Eu vendi um chip ali de meca ativado, que eu já tô com bastante chip. Tá, galera? Eu já tô no level 2, pra evoluir pro level 3 demora um pouquinho. Eu falei, ah, vou vender isso aqui, mano. Ganhar o ouro aí pra produzir... Eu comprei, peguei todos os chips, cara. Beleza? De ruxo, ruxo, né? Agora vamos obter a fórmula. No caso, eu vou continuar com a GG. Tá? E... Ó lá, 19k, 28k aí, né? Um pouquinho menos. Ó lá, 2k ali, a gente conseguiu. Pronto. Então, level 110 aí, liberado, galera. Vamos começar aí a nossa produção de armas. Vamos começar, então, pela PP19Bison. Uma dica aí, galera. Agora, guarde o material pra você produzir pelo menos 15 armas, tá? Ó, 15 armas, a certeza de você ganhar uma arma lendária amarela, tá? Então, é interessante aí você juntar as 15... É... Pode ver que eu até tenho pra fazer mais de 15 aí. Tava juntando material, né? Vamos lá, então, produzir a nossa primeira Bison. Se viesse de primeira, ia ser estoura, hein? Vai lá, mostra aí. Primeira! Ah, não veio, não. Primeira não veio, não. Beleza. Segunda! Agora é a segunda, hein, galera? Segunda. Vamos lá. Acabou o Terimon! Não veio, não veio nenhuma roxa. Tô vendo que só veio com 15 só. Vou até parar de contar. Tá? 3, não. Vamos contar. 3, beleza? Vamos lá, garota! Caramba, não veio... Ai, é mancada, hein? 4, beleza? 4, 4... Vambora, vambora, vambora. Não tem problema, não. Aqui vem uma lendária agora, tá? Eu não queria roxa, tava brincando. 5, beleza? É... Não, se vinha é bom, mas eu quero a lendária, né? Eu quero a lendária, galera. 5, tá? Mais uma roxa. 6, tá? Beleza? Vamos lá, que esse material tava aí guardado pra isso mesmo. Tá? 6, tá? 7... Vamos lá, vamos lá, vamos lá nessa biga. 7... Beleza? Vamos lá, 8... Caramba, já era. Já não foi satisfatório ter ganhado... E ainda veio 10. Pronto, já era. 10 já não é um número muito bom. Se vier aí, tanto faz, tá, galera? É... Vamos lá, 11... Caramba, eu vim com 15 mesmo, tá, galera? Pô, mano... Nem pra eu poder tá guardando um pouco o material aí, ó... É... Até esqueci quantas eu tenho aqui. Nossa, será? É uma palha de CD. Mas você quer dizer o quê? É assim, né, galera? Né? 4, 8... É... 12. 12, tá? Consigo vender duas ali. Eu duvido que alguém vai pagar um dinheiro bom nisso, né? 13. Tá? Não, 10. Caramba, 10, 11 agora. 4, 8, 10, 11, 12, né? Beleza? 13. Ai, ai, vai vim com 15. Caramba, vai vim com 15, mano. Eu não acredito que vai... Não, vai vim com 15. Já... Mano, vai vim com 15, cara. Entendeu? Tipo... Poderia ter vindo de primeira, mano. Vai vim com 15, ó. 15, mano. Não, na moral. 15, velho. Entendeu? Beleza? Vai, produz mais um aí. Produz aí. Eu com 15, mano. Com 15, mano. Beleza? Com 15. Caramba. Olha o tanto de arma que eu fiz nessa pega, velho. Com 15. Mas é isso, tá, galera? Essa que funciona. É 15. 15 é certeza de vim nessa pega. Vai vim com 15 agora também. Vem com 15 aí também. Vai. Mostra aí que você vem com 15. Tô gravando essa pega. Vai. Mostra aí. Ah, veio uma lendária, né? Que era... Vamos lá. Lendária não. Ah, roxa. Cara, bolas. Falei que eu tenho material pra fazer as 15, né? Eu me antecipei. Ah, viu que... Ah, moleque doido. Ah, sobrou material. Agora tu tá feliz? Ah, que agora eu tô. Agora eu tô. Tô feliz. Eu tô. É... E ainda dá pra... Ah, agora sobrou material pra produzir as roupas, velho. Olha que legal, mano. Haha. Beleza, tá? Vamos continuar aí que tá bem legal, tá? Vamos ver as armas aí, ó. Ordenar tudo aí. É... Muito boa. A classificação, ela é inferior. Tá? A classificação dela é inferior. Eu vou ter que... Eu vou ter que transferir os atributos. Então... Mas só que... É... Eu transfiro os atributos normalmente. Tá? Vou fazer isso agora. Vamos ver isso aí. Porém... Aí, pra tentar pegar outras modificações aí... Eu... Eu pego normalmente. Sem... Sem estar usando o nano. A arma, ela viu muito fraca em classificação, tá, galera? Porém, o restante, ela é bem legal. Vamos lá, então. Ver se a gente já consegue tá produzindo as roupas aí. Beleza? Mano, hoje foi... O negócio foi da hora, né? É... Eu tô com pra caramba. Tô com bastante material. Essa é do level 110 mesmo? É, galera. Olha lá. Deixa eu até olhar. Eu tô com tanto material. É que sobrou. Sobrou, galera. Ah, coisa boa que é farmar e... E sobrar item, cara. A bota... Vai vir no level 111, né? A gente tá no 110. Então... Uma. Certo? A gente consegue craftar. Tá. Não veio com... Duas. Beleza? Vamos lá. Vamos. Duas também não. E agora com três? Um. Será que não é com três? Bora. Eita que veio com três, garoto. Eu tô fazendo uma cara a pé. Três. Tá. Agora vamos nessa daqui, ó. Não veio. Não veio. Tomou. Isso. Três. Já veio. Três. Vamos, rapaz. Tá. 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 Quatro. E aí? E aí? E aí? E aí? Tá. Não veio legal. Quatro. Cinco. Beleza? Vamos lá. Bora, rapaz. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Seis. Cara, é. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou pegar todas as duas armas já. Seis. Tá. Não veio. Sete. Opa. Oito. Não tem espaço nenhum inventário ainda, cara? Tá. Nove. Ainda tem o colete já era. E dez. O colete já era. Tá tudo bem. Onze. É, garoto. Tá. Pega. Doze. Doze. Não veio. Treze. É. Essa vai vir com quinze, tá? Galera. Quando, quando engancha, assim. Ó. Deu com quinze essa, hein? Com quinze. Ah. Não tem espaço suficiente. É. Tomara que não tenha bugueiro, né? Galera. Deixa eu colocar aqui o ordener. Olha o tanto de arma. Olha o tanto. Olha o tanto de arma. Olha o tanto de arma. É uma desmantelar isso. É raro. Deixa eu ver aqui, ó. Só raro que esses aqui, né, galera? Beleza. Não. É, ó. Tá tudo marcado certinho. Vai que eu desmantelo o... É. Vai que eu desmantelo o... Os dourados aí, né, galera? Pronto. Então, ó. Ficou só os dourados aí, né, galera? E os épicos. Esse aqui eu vou... Vou dar um jeito de vender. Tá? É. Então, vamos lá continuar, né, galera? Tá bom, tá bom. É. Tá bom. Entendeu? Tá bom, tá bom. É. É. Tá bom. Aê, garoto! Mais uma roupa! Tá. Qual que é a próxima que a gente consegue fazer? Essa daqui, ó. 113, né? Eu vou fazer por... É... Ordem aí, né? Vamos lá. 1. Deixa eu ver se... A gente tá tudo certinho, né? A gente fez a bota e a... E a bota e o casaco, né? Vamos produzir mais uma... Opa, aqui agora. A bota e o casaco. Vamos fazer essa. Será que com menos de 8 vem? A gente veio com 15 e a outra. Essa daqui deveria vir com menos. Tá. 1, né? 2. Vamos ver. Tem que ser... Esses que a gente tem aqui, ó. 8. É. Não veio. É... Tô. 3 agora, né? 3. Esse é. 4. 4. Vai, filho! 1. Não foi. 5. Tadam! Tá bom. E aí? É. 5. É. Tá bom. Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Vem, vem. Vamos. Eita Pega Moleque doido E né que veio Tá coisa boa É isso Beleza, então temos aí Isso, isso, isso Agora ficou faltando Vamos fazer a luva A luva, beleza Vamos lá Primeira Dois Vai Três Vai lá É isso, vai É Quatro Vamos lá Vamos lá Aí Quatro, eu tenho material pra produzir aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Come on Come on Come on Beleza Não, não vou produzir tudo isso não Vamos lá A gente tava com quanto? Quatro, galera Deixa Deixa eu Eu nem pedi, né Deixa o like Deixa o like Esqueça de deixar o like Não Beleza É quatro Cinco Parabéns Tá Beleza Seis Bora, 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 bora Seis Mais uma épica Sete Sete Comum Oito Será que essa vai vir com quinze, cara? Só pode, hein? Oito Nove Bora, bora Bora, bora Tá E dez É, não veio, vai vir com quinze, viu? Tá, galera É bem provável que venha com quinze aí Só se a gente tem, mano Quanto essas engancham aí É quinze Tá, galera A gente já sabe A gente já conhece Vamos lá, então Onze Será? Me prove o contrário, então Quero ver se é isso mesmo Tá enganchando, vai vir com quinze Tá? Beleza? E mostra o contrário aí Mostra que não vai vir com quinze Mostra que vai vir agora Vai Tá vendo? É o que eu tô falando mesmo Eu tô certo, ó Vai vir com quinze Vai vir antes, não Mostra aí que eu tô errado Mostra agora que eu tô errado Tá vendo, galera? Eu conheço já esse jogo aí, ó Tô ligado já como é que funciona Ó lá Vem agora pra mostrar que eu tô errado Tá vendo? Eu conheço, rapaz Conheço Conheço Oxe, oxe, oxe Né, galera? Mas, rapaz Tá esperto já Vai vir com quinze Já sabe como é que funciona, né? Beleza? Eita, dois Quinze De novo Que que é isso? Beleza? Então, por... Esse aqui é desmantelado É desmantelado Pronto Desmantelado Ordination Olha aí, galera Olha aí, galera Agora vamos produzir aqui armaduras É a última, né? É a última Vai ficar faltando só o colete Beleza? Vai ficar faltando só o colete O colete aqui tá faltando... Não, eu tenho pra fazer, cara Peraí, eu acho que eu tenho até pra produzir... Até pra... Eu não tenho a semila Esses outros aqui, ó Vamos ver se a gente consegue tá produzindo gelagüedas Só que não tem problema, não Eu já tô... Eu tô bem adiantado, né? Galera Eu não tenho como... Depois eu vou lá buscar, tá? Eu refinei tudo que tinha pra... Eu tô bem... Mano, eu tô bem adiantado aqui Se vier de primeiro agora Seria... Extraordinário Bora Bora, bora Beleza, beleza, beleza Vai, de primeiro, vai Vai, vai Vai ficar bonito o vídeo, vai Pá Ah 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 não Ah não Ah não, ah não, ah não, né? Poxa vida Meu irmão Meu irmão Beleza Vamos lá pra mais uma Elaboration E agora? Agora é a hora, é o momento Tá bom Tá bom, tá galera? Agora eu vou só produzir a... Ir atrás aí pra fazer esse recurso Eu tentei Vocês viram ali? Eu vou lá na... Esperar o evento dos carros Deixa eu até olhar aqui o evento dos carros aqui Tá? Vou fazer o evento dos carros aí E eu pego Vou lá na ilha de radiação e pego Esse aqui faltou 251 Tem 20 carros Eu vou dos carros mesmo É depois da... Duas meias tem ilha? É, até bom Eu vou na ilha primeiro lá Vai ter PVP Se eu morrer ou não Pelo menos eu não perco Os itens aí, né galera? Não tenho nada pra perder mesmo Beleza? É, vamos desmantelar esse tipo aqui E agora é aquele segredinho, né galera? Pra gente poder tá transferindo aí os atributos, né? Cadê aqui, ó Transferir atributos Beleza PP Bison aí, tá? Ó como é que ela tá Eu vou ter que transferir, mano Beleza Dano aí Depois eu tento um dano melhor, tá? Ó De cento... De cento e trinta Dano e tudo mais aí, ó Beleza? Transferir atributos Equipamento De habilidade especial Que não se pode transferir Ah, agora... Agora... Vixe, ferrou, hein, mano? E galera O problema ali Que eu não consegui transferir os atributos, tá? DK falou nos grupos aí Que é por conta do chip Eu tirei o chip da arma aí Beleza? Vamos tentar aí Transferir os atributos da arma Agora, tá? Beleza? Eu nem me toquei no chip E eu... Caramba, mas que que é isso, velho? Eu mandei lá A gente conseguiu pegar uma modificação legal aqui Mas... É... Muita classificação Entendeu? Vamos ver se a gente consegue transferir aí agora, galera Ó, agora vai, ó Beleza? Grande, DK E manda um salve no... No... No vídeo aí, ó Mandar um salve pra você É o bad boy, né? O nick dele aí na camp É que no grupo ele tá como DK, né? Beleza? Então a gente consegue tá transferindo os atributos aí Dessa forma Ainda bem Uma dica mais interessante aí Tá? Brigadão mesmo aí Tá, galera? E a gente consegue aí Tá fazendo isso sim, ó Tá? Beleza? Pra não tá perdendo Depois eu foco em... Em pegar um dano maior ali E tudo mais Porém Sem perder a... Os atributos aí, né? Esse aqui Essa aqui Ela tá bem ruimzinha Só tá boa de dano mesmo aqui Porém Tá bem ruimzinha ainda, né? Galera? Juntou os dois aqui pelo menos Ficou mais legal, né? Vamos transferir aí então Então toda vez que você for transferir uma arma Opa Coisa do tipo Beleza? Você faz esse procedimento Remova o chip, né? Porque antes eu não tinha chip, né? Galera? Agora a gente tem o chipzinho aí, né? Velho Beleza? Então colocar aqui e mostrar pra vocês Deixa eu equipar Beleza? A arma ainda permanece a mesma Ah, eu tô sem o chips Então acho que vai melhorar um pouquinho mais agora, né? Vamos ver aí Vamos adicionar o... O Vanguard aqui mesmo Tá? E aqui vamos adicionar o... O Mundo do Lure É pra força de habilidades aí, né? Galera? Deixa eu ver se eu tô certinho aí agora Tá, né? Chips Esses outros aqui eu vou vender Vou ver o que eu faço depois, né? Galera? 69 Tá? Pega o poder do menino Ah, garoto Tá legal agora, hein? Já, já, já A gente tá com a categoria Essa aí polido Tem que melhorar muito aqui ainda, tá? Beleza? Mas tô quase nos 70k de poder aí Tá bem legal Beleza? Então tamo junto aí Só pra deixar esse... Eu até comecei a gravar de novo aqui, né? Galera? Pra mostrar aí certinho Como é que funciona Tá? Sensação do momento Valeu! E ainda tem isso aqui, ó Que eu esqueci de mostrar, né? Galera? Deixa eu liberar essa tática nova aqui, ó Beleza? Liberar essa outra tática nova aqui também É, eu vou perder dano pra caramba ali agora, viu? Pra poder tá fazendo esse procedimento aí Deixa eu ver se tem alguém que... Algum que aumenta o dano aqui, ó Mas aí é pegar agora, né, galera? Pegar aí, golpe crítico Eu vou finalizando o vídeo por aqui Pra ele não ficar muito longo, né, mano? Obrigadão aí pela presença de todo mundo no canal Pioca, pra isso que tá evoluindo os outros Mano, tá aparecendo só coisa pra poder... É... Tá fazendo aí, galera? Ver se eu consigo... Pegar já uma modificação boa nela Especialmente de dano contra o zumbi Modificar Dano... Tá Isso aqui Beleza? Vamos ver se a gente consegue Pegar uma classificação legal aí, né, galera? Uma modificação roxa com dano Dano crítico Vixe, agora eu tô ferrado nisso daqui Pra tentar Pegar uma modificação boa de novo, tá? Aquela eu consegui trazer 319 Aquela eu consegui trazer até... Até aqui Vou perder... Nossa, cara Dano 35 Quanto que é o dano maior aqui que tem, tá? Deixa eu ver 46 Tá um dano considerável aí até Força de habilidade 63 Aí perder pouca coisa, tá, galera? Se atente muito a isso, ó Tá? Ó Diferença mínima Beleza? Ó Vamos colocar aqui, ó Sim, confirma Beleza? 316 Agora a gente modifica Seria interessante até eu travar essa daqui, tá? Aí vamos ver aí se a gente consegue Tá pegando uma melhor ainda, tá? Com essas que a gente tem aqui agora Beleza? Eu não vi nenhuma modificação Roxa e veio com dano 42 Tá, galera? Veio com dano 42 E você viu que o máximo É 46 Então eu vou ficar com essa daqui menos Mesmo tendo pouca classificação Tá, galera? Ah, o problema é que agora é que... Pronto O problema é que agora eu tô ferrado, né? Pra eu transferir Beleza, galera? Vou ficando por aqui Valeu pela presença no canal aí A gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau